Apresentamos Apresentamos Este carnaval Com algumas imagens do Brasil Uma apoteosa e triunfada Os seus costumes Resumentais e rituales Suas pedras preciosas Em direção e cafezal Começando Nas cercanias Do Amazonas Que contemplamos As verdes marcas Ponte de riquezas Felicinais Terra doceira Seara Os jambadeiros Homens de coragem Embejada Quem busca de alimento Para o mar A resta sua vez E alto mar Fernandu Tomar meu pó E o fêmeo em Maracanã A riqueza Na cana de açúcar E nas costas Do quilômetros do mar O medo de um velho O verbo decoava a perna E sobre o sonho da paz Sentei da batida no candomblé O jogo da carboeira Os negros não ficam de pé Bahia, oh, Bahia Terra de canto, sim Onde nasceu uma goza O gênio do Brasil Bahia, oh, Bahia Terra de canto, sim Onde nasceu uma goza O gênio do Brasil Minas Gerais Epopeia, baroneiro Pela grita Na história do show A dor do francês Por esboa O aleijadeiro Glorificamos o seu nome Através das obras Rio, bom, sábado Rio, de janeiro, da turata Repasso que no morro De serenata O céu, pra gente, o carnaval O leste, rio, de beleza natural Nesta viagem, desde o Brasil O céu, pra gente, a terra O céu, pra gente, o grande São Paulo Como o seu espaço vai passar O orgulho Na parte do oceano O seu desenvolvimento é altaneiro Enriquecendo o cenário brasileiro Melodêa